Sempre que uma pessoa tem esta dúvida e que esta dúvida persiste, é porque ela deve estar sendo preparada para uma outra coisa. Então, nós estamos sendo preparados para tarefas, para serviços, estamos sendo preparados para outras fases de desenvolvimento. Então, quando a gente está sendo preparado internamente, quando a gente está sendo instruído internamente, vem sempre estas dúvidas com respeito ao que a gente faz, com respeito ao que a gente vive. Agora, esta dúvida não quer dizer que o que a gente vive ou o que a gente faz tem que deixar de ser feito. Esta dúvida pode estar querendo dizer que nós já estamos sendo preparados para outra coisa e para outra etapa. Então, a gente vai se abrindo para esta outra etapa. A gente vai se dispondo a mudar no que for preciso. E aí, se a gente se dispõe a mudar, esta instrução interna se intensifica e acaba, eventualmente, mudando a conjuntura, mudando as circunstâncias da nossa vida externa. Mas sempre que a gente fica em dúvida com respeito ao que está fazendo, mesmo que seja uma coisa positiva, pode ser que a gente esteja sendo preparado para fazer outra coisa. Mas aí tem que aguardar que este preparo termine, que a gente esteja pronto, porque aí, quando a gente está pronto, a tarefa aparece, a tarefa surge.